Hoje eu quero te convidar para conhecer esse belo apartamento decorado. Vem comigo! Seja bem-vindo então ao apartamento decorado 703 do edifício Essência aqui em Atlântida, gente. Gente, o apartamento tá lindo, gente. O apartamento tá muito bonito. A gente entra aqui já de cara com essa bela cozinha, ampla e espaçosa. A churrasqueira aqui toda revestida. Olha só que top. Deixa eu te mostrar a cozinha aqui. Dá uma olhada. Prontinha. Fogão cooktop. A área de serviço é aqui do lado, gente, ó. Junto aqui com a cozinha, né? Aqui é nossa torre quente. Dá uma olhada aqui. Forno, micro, a geladeira, tudo prontinho para você vir já ocupar esse imóvel. Aqui dos aos torres, fogão cooktop. Gente, mas o mais interessante desse apartamento é um apartamento de 162 metros. Mais interessante é esse living, todo integrado aqui. Sala de jantar, cozinha, estar e sacada. Dá uma olhada nessa mesa de jantar aqui que bonita. Olha só esse detalhe trabalhado no espelho no fundo. Show, né? Olha só que lúcio legal. Diferente, né? Gente, olha aqui essa sala de estar. Quero te mostrar agora aqui a vista que a gente tem aqui do apartamento da sacada. Uma bela de uma sacada aqui, né? Esse é um edifício novo, né? É difícil edifícios novos aqui no litoral ter essa sacada aqui, gente, ó. Mas esse aqui tem, tá? E ele tem uma bela vista, gente. Dá uma olhada aqui. Vou te mostrar. Aqui, ó, é o condomínio Carmel. Aqui, aquele ali é o condomínio Atlântico da Ilhas Park. Lá é o nosso parque eólico. Ali no fundo, o condomínio Bosques e Lagos Park. E aqui embaixo, gente, ó, a infraestrutura aqui do edifício, ó. Lembrando, tá? Ele possui essa piscina grande pra caramba, com borda infinita. Possui a piscina térmica, salão de festa, sala de jogos, né? A piscina térmica é coberta, fechada, dá pra usar no inverno. Bela vista, né? Agora, vamos conhecer os dormitórios aqui. Lembrando, tá, gente? O apartamento encontra-se à venda por R$ 1.280.000,00, tá? Localização nobre. Ele fica aqui em Xangri lá no bairro Atlântida, tá? O prédio é novo. Deixa eu te mostrar os dormitórios. Então, acessando aqui, a gente tem o primeiro dormitório. Dá uma olhada aí, ficou bem bacana. Aqui o nosso guarda-roupa. Deixa eu te mostrar. Todo espelhado aqui, hein? Bem espaçoso. Ali umas sobras de papel de paredes. Aqui, a gente tem nosso segundo dormitório. Duas camas de solteiro. Esse detalhe, gente, aqui do... Das... Das colchas aqui, né? Combinando até com papel de parede e com MDF. Olha que top. Aqui, então, nós temos um belo no guarda-roupa. Até maior que o de casal, eu acho, ali. Olha só que top. Vou abrir aqui pra vocês verem também. A televisão fica ali, ó. Vê se não tem TV por trás do espelho ainda, né? Aqui, então, a nossa direita, gente, nós temos o banheiro social. Prontinho. Aqui atrás da porta, deixa eu abrir aqui, ó. Atrás da porta aqui, tem o box do banheiro social. Gente, eu quero te mostrar agora um detalhe diferenciado. Olha que bacana essa suíte. A suíte toda ela, tem uma janelão de vidro que dá acesso a essa bela vista que a gente olhou ali da sacada. Olha que show. Nós estamos aqui na suíte. Toda ela é de vidro, ó. Deixa eu mostrar. Desde o chão até em cima, gente. Proporcionando aqui pro cliente bastante luminosidade e claridade. Aqui ele pega o sol no final da tarde. Gente, olha que suíte mais linda, gente. Olha que top. Olha o tamanho dessa cama. Detalhe, olha esse lustre aqui. Vou chegar mais perto pra vocês verem. Show, né? Aqui dando suíte. A gente tá deitado aqui, ó. Vou fazer uma simulação aqui pra vocês. A gente tá deitado aqui, ó. Olhando pras árvores aqui do condomínio Carmel. Aqui em Atlântico. Deixa eu te mostrar o banheiro da suíte. Olha que lustre legal, gente. Aqui meio estilo folha. Olha que top. Aqui então o nosso banheiro, tá? Da suíte. Dá uma olhada aí. Gente, lembrando, tá? Esse apartamento 703, aqui do condomínio Essência, aqui em Atlântico, né? Está à venda. 1 milhão e 280 mil reais. 162 metros quadrados, tá? Ele tem dois boxes. Prédio com infraestrutura top. Top, top. Aceita imóvel de menor valor. Por isso, tudo um parcelamento aí, né? Gente, muito obrigado por assistir esse vídeo. Se você gostou, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo e tchau.